Porque as redes sociais, todo mundo tem um crime, tem 10 anos a série, mas a gente está desprezada, a gente está desprezada, a gente está conversando, a gente está desprezada com eles, sabe? Claro, é difícil entender esse nosso comportamento. Ah, eu estou trabalhando nisso. Não é de hoje que os brasileiros se mobilizam para espalhar piadas pela internet. No ano passado, a página do Grammy, o Oscar da Música, foi suspensa no país. Tudo por causa de uma campanha que os internautas fizeram a favor da Inês Brasil. Lembra dela? Tinha uma sessão que eu podia indicar a todos os artistas e as pessoas que organizaram foram do Mata, sugeriria a Inês Brasil, que é uma boa diferença. Tchau.